Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi embora E se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi embora E se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi embora E se despediu de mim Te assossega coração, este amor renascerá Vai se um dia mais vem outro, aí então quando ele voltar Quebra o pote, a quartinha, bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Quebra o pote, a quartinha, bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chego com tantas horas, ver meu lado foi embora Nem se despediu de mim Já chego com tantas horas, ver meu lado foi embora Não se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chego com tantas horas, ver meu lado foi fora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Te assossega coração, este amor renascerá Vai se um dia mais vem outro, aí então quando ele voltar Quebra o pote, a quartinha, bote fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebra o pote, a quartinha, bote fogo na camarinha Ele vai se declarar Oi, meu velho lua Que saudade Que saudade Mas nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chego com tantas horas, ver meu lado foi embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chego com tantas horas, ver meu lado foi fora Nem se despediu de mim Já chego com tantas horas, ver meu lado foi fora Nem se despediu de mim Já chego com tantas horas, ver meu lado foi fora Nem se despediu de mim Já chego com tantas horas, ver meu lado foi fora Nem se despediu de mim Oi! Legenda Adriana Zanotto